Música 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 Tchau, tchau. A gente vai... Que é isso? Que é isso? Não, não! Aham! Que é isso? A gente vai... Tchau! E aí president design 等等 olha tem Generat Uh oh ! No ! No ! No ! Ei ! Como você tem? Ah ha ! Alright ! And away we go ! Hooray ! E aí E aí É E aí E aí Huh ? O que ? Ei ! E no way ! We go ! Hooray ! Então você está falando das глазas, o que é isso? Como é que é isso? Não, não, não! O que é isso? Não, 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 não. Hooray! Hey, cara! Ok, ok, ok! Ok, ok! Hooray! 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 Mãe quá cheia! Hooray! Hooray! Oho, ho, ho. Máe quá là à! Hooray! 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 O que é isso? Eu vou pegar aqui. Não, 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 não. Here we go! Hooray! Grrr! And away we go! Oh no! Oh no!